Música Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim, de qualquer parte do Espírito Santo, seja muito bem-vindo, que bom ter a sua audiência e a sua companhia. Hoje no programa eu recebo o vereador mais jovem de Vila Velha, da cidade de Canela Verde. É o Renzo Mendes. Ele vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória de vida e também falar das suas bandeiras lá no município. Renzo, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Um prazer te receber aqui. Obrigado, Fabiano. Olá a todos vocês que nos assistem no Estado do Espírito Santo. E obrigado pela oportunidade, Fabiano. Prazer te receber aqui. De estar aqui conversando um pouco sobre a nossa vida, nossa trajetória política de jovem, né? Com certeza. De jovem pra jovem. De jovem pra jovem. Eu ia dizer isso, né? É o mais jovem hoje da Câmara Municipal de Vila Velha, que é a cidade mais antiga do Espírito Santo. A gente tá aí com essa situação antagônica, né? A cidade mais antiga. Mas o Renzo é o vereador mais jovem. Renzo, vamos falar um pouco aí sobre esse desafio. Você foi eleito nesse último pleito. Fala um pouco da sua experiência, né? Como que você veio parar, né? Como que você veio parar na Câmara Municipal? Como que foi essa trajetória? Fabiano, desde quando eu estava na escola ainda, no Grêmio Estudantil do Marista, meus amigos já me cobravam essa responsabilidade de ser político. E veio afinando ao longo dos anos. Na gestão passada, no município de Vila Velha, eu tive a oportunidade de ser subsecretário de serviços urbanos. E me ajudou mais ainda a estar hoje em uma cadeira como vereador do município de Vila Velha. Agora, Renzo, a gente falou, né? Você é jovem, tem 30 anos, né? Sim. É um vereador muito jovem. E, assim, normalmente os jovens, eu falo isso porque também sou jovem, jovem normalmente é mais cobrado, né? Porque você cria toda uma expectativa também de mudança, não é verdade? Com certeza. Nossa responsabilidade é muito maior. A população, o povo, está cansado das velhas práticas, da velha política. E, por isso, nós, como jovens, somos a renovação para muitos. Então, como ocupante de uma vaga de vereador, eu tenho que ser muito mais responsável. Temos que apresentar projetos que tenham aplicabilidade, de fato, na nossa sociedade, para, de fato, ser o diferente, para, de fato, ser o jovem que contribui para a vida política do nosso município e do Brasil afora. Com certeza. Renzo, lá no município você está presidindo a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização das Leis, não é isso? Sim. Como que é exatamente esse trabalho lá, hein? Fabiano, nós temos hoje no município de Vila Velha mais de 6 mil leis. E, como presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização das Leis, a gente está fazendo o levantamento de todas elas para, juntos com os outros vereadores que são ocupantes, o Joel Rangel e o João Nimar, revogar aquelas leis que não têm mais eficácia para o nosso município. É uma forma de desburocratizar, né? Para poder atrair mais investimento para a nossa Vila Velha e para que a nossa Vila Velha possa crescer, recuperar esse tempo de perdido que ficou para trás, né? Sim. Ou seja, são leis que hoje já não têm mais usabilidade, é isso? Aplicabilidade. Não têm mais aplicabilidade. Exato. Não são as 6 mil, né? Mas a gente está identificando, nós já identificamos mais de mil leis nesse primeiro mês de trabalho, onde queremos fazer um revogaço, que não será esse o nome, mas na teoria é a mesma coisa, entendeu? Para que a gente, enxugando, possa, de certa maneira, atrair mais investimento para a nossa cidade. Agora, além da Comissão de Fiscalização das Leis, de Acompanhamento, como estão as suas bandeiras também lá no município? Como vocês têm levantado, a gente está há pouco mais de 100 dias do mandato lá em Vila Velha como vereador, o que você tem levantado aí para poder, enfim, de bandeiras também lá na cidade? Fabiano, nós temos várias bandeiras, mas entendendo esse momento difícil, né? Que a nossa sociedade capixaba está passando, a gente priorizou, nesse momento, a vida. E a vida é a saúde da nossa população e é além da saúde, é também a questão social, né? Onde que muitas famílias estão deixando de trabalhar, ou seja, estão impossibilitados, de certa forma, de colocar comida em suas mesas. Então, como legislador, a gente está tentando, estamos apresentando projetos onde que vai diminuir a dor da nossa população. Como, por exemplo, é um projeto simples, onde que o prefeito vai implantar logo mais. A questão do parcelamento de seus impostos. Por quê? Você é comerciante que está em possibilidade de trabalhar, você é trabalhador, não tem dinheiro para poder pagar, então vamos minimizar a sua dor, vamos parcelar. E apresentamos esse projeto ao prefeito. Como também o projeto de parcelamento do ITBI. São projetos, assim, que aprimoram na questão de parcelamento, onde que vem a questão financeira, mas também, se você parar para pensar, é social. Então, a partir do momento que findar essa nossa pandemia, a gente irá apresentar diversos outros projetos em prol do meio ambiente, em prol da tecnologia, entre os mais, o momento agora, é de se solidarizar com a população que mais precisa, que, de fato, está com dificuldade de colocar comida em suas mesas. Tá certo, Renzo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos por um rápido intervalo. Na volta, a gente vai conversar um pouco mais sobre a história, o trabalho do vereador Renzo Mendes, que é o mais jovem legislador do município de Vila Velha. O programa em destaque volta já já. Estamos de volta com o programa em destaque, hoje recebendo o vereador Renzo Mendes, vereador mais jovem lá da cidade de Vila Velha. Renzo, a gente vê muito nas redes sociais, né, como as pessoas, às vezes, acabam cobrando certas questões que não são atribuição do cargo da pessoa, né. Por exemplo, atribuições que são do prefeito, cobra do vereador e vice-versa. A gente sabe que a função do vereador é legislar, é fiscalizar o executivo, né, mas é muito importante também manter sempre esse diálogo com a população, não é verdade? Sim, Fabiana. Eu sempre reúno minha equipe para tratar justamente essas respostas para a nossa população, para instruir a nossa população, que não são todos os projetos que a gente apresenta, que é de nossa competência. Eu não posso atribuir, por exemplo, em cima de demandas que é própria do executivo. Ou seja, esse tipo de projeto tem que vir do executivo para o legislativo, né. Então, eu não posso interferir com esse desrespeito do executivo. Então, eu sempre respeito, junto com a nossa equipe, apresentar projetos que tenham constitucionalidade, legalidade e aplicabilidade. E deixar sempre claro para a população também que nosso papel é fiscalizar o prefeito, mas é também ter responsabilidade com as leis que nós apresentamos. Porque toda lei tem um custo e é de responsabilidade do vereador economizar o dinheiro público. Renato, ainda falando sobre Vila Velha, né. Vila Velha, a gente sabe, como eu falei, é a cidade mais antiga do Espírito Santo e tem muitos desafios. Uma cidade tem os desafios sociais, os desafios também econômicos. Hoje, tem grandes empresas, grandes atrativos turísticos, como o Convênio da Penha, enfim, tantos outros. Tem lá a própria Chocolate Garota, que é uma empresa, mas que se tornou, de fato, um atrativo também turístico do município. O momento ainda não é de fazer turismo, a gente está no meio de uma pandemia, mas a gente sabe que a cidade tem um grande potencial. Como o vereador, como que a Câmara, como os vereadores podem ajudar a fomentar isso, né, e ajudar a cidade a alavancar ainda mais essa bandeira que é tão forte lá. Sim, Fabiano. Os vereadores podem ser facilitadores de projetos onde o prefeito vem apresentar na Câmara Municipal, aprovando em prol da nossa sociedade, em prol do nosso município. A questão da desburocratização, que eu falei propriamente no início da nossa entrevista, é muito importante para que outras empresas possam vir a investir na nossa cidade. E fora isso, é criar leis onde a gente ordene a cidade a ser mais atrativa para nossos turistas. A padronização dos nossos ambulantes, os cursos profissionalizantes, de capacitação dos nossos trabalhadores no município, que atende a rede hoteleira, o SIN de bares, etc. Então, isso tudo é muito importante e o vereador pode atribuir junto ao prefeito para que seja implantado no nosso município. Então, passando esse momento de pandemia, nós, Câmara Municipal, estamos preocupados, sim, em auxiliar no desenvolvimento da Prefeitura de Vila Velha, auxiliar o prefeito eleito, Arnaldo de Emborco. Renzo, vamos falar um pouco também sobre planejamento estratégico. Eu sei que você tem desenvolvido esse planejamento para o mandato, para o trabalho que vocês têm desenvolvido. Como que está o andamento desse planejamento lá no município, lá na Câmara? Isso. Fabiano, eu vejo que nada que se planeja dá certo. Temos que ter um planejamento. Por isso, eu e minha equipe, onde tem uma grande contribuição em nosso mandato, estamos debruçados em cima do nosso planejamento para que, mesmo na pandemia, a gente entregue para a sociedade Canela Verde, para que a gente possa deixar de maneira transparente, mostrando à sociedade onde o nosso mandato quer chegar, que é sempre melhorando a qualidade de vida do povo e a nossa Vila Velha, que precisa tanto da colaboração de vereadores. E nós estamos lá justamente para isso, para poder colaborar com a Câmara Municipal e, principalmente, com a nossa população Canela Verde. Tá certo. Olha, o tempo está chegando ao fim. Quero agradecer muito ao Renzo Mendes, vereador de Vila Velha, que está aí no seu primeiro mandato, vereador mais jovem da Câmara Municipal. Está aqui mostrando um pouco hoje, contando um pouco da sua história, da sua trajetória e também das suas bandeiras lá em Vila Velha. Renzo, foi um prazer te receber aqui. Parabéns pelo trabalho e sucesso lá no mandato. Obrigado, Fabiano. Prazer é todo meu. Espero que tenham entendido e gostado um pouco da nossa história. Obrigado. Obrigado. Bom, e a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o vereador Renzo Mendes, vereador lá de Vila Velha, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço pra você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho